Fala galera, bem vindos a mais uma análise rápida e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o resultado de um teste bem legal, bem extremo que a gente fez com 3 motos elétricas Sendo elas a EV1 Sport, a Volts EVS e também uma Super Soco TC Max Por que foi um teste extremo? Porque a gente rodou em estrada praticamente o tempo inteiro e na maior parte do tempo com chuva Sim, então motos elétricas na estrada e com chuva Será que alguém ficou enguiçado? Xiii! Será que a Volts é molhou, parou? Pois é, fica agora no vídeo pra entender tudo sobre isso Eu e mais dois amigos resolvemos aí fazer um teste com as nossas motos elétricas, tá? Pra realmente a gente saber se motos elétricas são realmente aí motos que podem, ué, a gente abusar um pouquinho mais delas Ou se são realmente veículos exclusivamente urbanos e que não podem praticamente nunca pegar a estrada E mais ainda, num dia que tava mais ou menos chuvoso, a gente apostou que ia acabar pegando sim alguma chuvinha E foi exatamente o que aconteceu Pra vocês entenderem qual foi desse rolê que a gente fez, foi eu, um amigo meu e outro amigo também Que no caso um deles aí era o próprio Rodrigo Ono, do canal Rodrigo Ono, mobilidade elétrica Um abração aí pra esse japonês safado Mas continuando aqui, a gente fez esse rolê Foi um rolê aqui do centro de São Paulo até o Parque Nacional do Estoril Que fica em São Bernardo do Campo, se não me engano Sou novo aqui em São Paulo, pessoal, perdoem um pouco Mas era um rolê aqui de onde eu moro até lá, mais ou menos 40km de praticamente 100% de estrada Porém, como eu tive que passar na casa desses amigos e ir pra lá No meu caso, foi mais ou menos 45km da minha casa até lá E mais ou menos os mesmos 45km pra voltar Porque eu também na hora da volta passei na casa dos colegas pra depois vir pra minha casa Então, no meu caso, daria mais ou menos 45km pra ir e 45km pra voltar 90km e praticamente só estrada, rodovia expressa E também com a minha moto, que era a Voltus EV1 Sport Que eu tava lá no dia que eu testei E também na chuva Então, realmente, será que rolou? Será que a Voltus EVS também molhou, parou? A moto ficou inisada na chuva? Pois é, a gente resolveu fazer esse rolê Eu saí de casa no dia que tava pouca chuva aqui onde eu moro Porém, a moto tava com 100% de bateria E aí eu fui lá, encontrei os colegas E já partimos lá pro parque do Estoril Mais uma vez, eu com uma EV1 Sport Um colega com uma Voltus EVS E também outro colega com uma Super Soco TC Max Saindo de lá, na casa do colega A gente pegou bastante chuva no caminho, sim Chuva mesmo, assim, de se olhar bastante Não foi uma tempestade com raios, tá, pessoal? Mas aquele dia bem úmido A ponto de eu ficar realmente com água escorrendo pelo seu corpo Lá na... quando você tá andando com a moto E conseguimos todos chegar lá no parque do Estoril Como disse, 45 km aí As motinhas aguentaram perfeitamente, tá? Mesmo aí em velocidades que beiravam os 75 a 90 km por hora Então isso foi bem legal E as motes aguentaram perfeitamente chegar lá Chegando lá, eu achei uma tomada lá Porque eu tava com um pouco mais de 50%, quase 60% de carga Em tese, daria pra eu fazer a volta aqui pra minha casa Vale lembrar que tanto a Volts EVS quanto a Volts EV1 Sport Que eu tava pilotando É um modelo com duas baterias, tá? E também a Super Soco TC Max Ela não tem duas baterias Ela já vem de fábrica com uma bateria bem grande Mas a do nosso amigo Rodrigo Ono Ele fez, inclusive, vídeo lá no canal Tá com um pack de expansão de bateria Então ela tava com uma bateria bem grande também Porque é uma moto modificada Mas, continuando aqui o papo agora Eu parei lá Com um pouco menos de 60% de carga E decidiram dar uma carguinha Porque a gente achou uma tomada 220V lá Então eu peguei uma bateria apenas E coloquei ela pra carregar lá No 220V, lá no próprio parque do Estoril Eu não me lembro quanto tempo a gente ficou lá Deve ter sido algo em torno de uma hora Foi bem legal Tem um zoológico lá no parque A gente conheceu lá um pouco o parque Foi bem legal mesmo Enquanto isso, a motinha ficou carregando, né? Quando eu... Vai lembrar, pessoal Talvez desce pra voltar Mas eu não queria ir Por algum contratempo Algum outro lugar que eu quisesse passar Acabar ficando sem bateria Então, na dúvida Eu coloquei sim pra carregar E aí, carregou mais ou menos Até cerca de 74% a 75% Uma das baterias E a outra ficou com os mesmos aí 57% Então, na hora de voltar A gente fez o mesmo caminho Colocamos a moto Ou a bateria na moto de volta E voltamos fazendo o mesmo caminho, tá? Como eu disse, não vim direto pra minha casa Fui até a casa desse colega E chegando lá Bem próximo já da minha casa A moto estava mais ou menos aí Com uns 25%, 27% No caso da minha moto Pra de carga ainda Nas duas baterias, tá? Quando tem uma bateria Tem muito mais do que a outra, pessoal A moto acaba usando o primeiro A que está mais alta Quando ela equaliza Ela começa a usar as duas ao mesmo tempo Isso é totalmente automático E funcionou muito bem Na motinha que eu estava lá Que era uma Volts EV1 Sport Realmente uma motinha sensacional E que até aqui, pelo menos Aguentou o tranco E aí, como a gente parou lá na casa Esse colega pra almoçar E também pra trocar uma ideia Eu falei assim Putz, a minha casa não está tão longe Provavelmente eu vou conseguir chegar Mas na dúvida Eu vou dar uma carguinha aqui Enquanto a gente almoça Então, como eu disse Mais uma vez Só pra garantir mesmo Eu acabei dando mais uma carguinha E aí carregou, se eu não me engano Algo em torno de próximo de 35% Algo assim Um pouco menos de 40% E aí, carreguei lá E ainda consegui chegar em casa Com a moto realmente Mais de 20% de carga Então, eu acho mesmo Que daria talvez Pra eu chegar em casa Se não desse Ia faltar bem pouco Então, pra andar aí 90km Praticamente o tempo inteiro Com um punho colado Na velocidade máxima Ou próximo na velocidade máxima Lembrando A minha moto É um esporte Ela chegar apenas aí 80km por hora De velocidade máxima Falada pelo fabricante Mas a gente sabe Que na vida real Eu inclusive Se não me engano Dei algo em torno De 85km por hora Lá na viagem Então, a gente consegue sim Uma velocidade até um pouquinho maior Do que o que a própria Volts fala Então, realmente A motinha entregou bem As coisas Muitas pessoas vão falar Ivan Mas essa moto não fala Que você consegue 180km Com duas baterias Sim, pessoal Mas a gente sabe Que primeiramente 180km é praticamente Impossível de acontecer São em condições ideais mesmo Então, essa moto Também não faz De jeito nenhum Você vai conseguir 180km Apenas aí Numa situação muito ideal Na vida real Inclusive Com uma coisa Que eu tenho conseguido Andando dentro da cidade Eu consigo algo Em torno de 100 a 120 Talvez 130km De autonomia Andando dentro da cidade Com o meu peso Que é de 104kg Porém Na estrada Eu mesmo achei Que eu não ia conseguir Nem algo em torno De 90km Mas, como disse Tive essas duas paradas Para recarregar Só que mesmo assim Cheguei um pouquinho De carga em casa Então, acredito aí Que eu ia conseguir Algo em torno De 80 a 90km Sim De autonomia Com as duas baterias Da minha Volt EV1 Sport 100% praticamente Na estrada O que sinceramente Eu acho que Por ser uma motinha urbana Ainda é uma scooter Nem chega a ser Uma Volt CVS É uma scooter Então, eu acho Que com certeza Foi até que um teste Satisfatório E mais uma vez Todas as três motos Foram e voltaram Na chuva Nenhuma delas Deu qualquer tipo De problema Então, isso é bem legal E só para complementar O vídeo A minha moto Vocês já viram Aí percentual Que ficou durante o rolê Mas, a Volt EVS Conseguiu chegar Só que a pessoa Morava um pouquinho Antes de mim Então, talvez Não deu os 90km Para ela Talvez algo em torno De 80, 85 Mas, ela chegou lá Algo em torno De 15 a 17% De carga E já a Super Soco TC Max Eu nem sei lá Realmente o japonês lá Com a bateria estendida Dele conseguiu chegar Eu acredito Com mais de 30 a 40% De carga na casa dele Então, isso foi bem legal Pessoal Eu acho que é isso Isso aí desmistifica um pouco Aquele papo de Ah, meu Deus Moto elétrica Não pode tomar chuva Sim, de fato, pessoal Você tem que tomar Alguns cuidados Mas, no caso Que eu testei aqui Eu tenho propriedade Para falar No caso Que eu testei A moto Você saiu Perfeitamente Todas as três motos Porque eu vi E eu estava lá Então, pessoal Se acontecer qualquer outro problema Com a minha moto Ou com alguma moto De algum amigo Eu vou noticiar para vocês Mas, nesse caso Com as motos andando Andando na chuva Praticamente o tempo inteiro Nada aconteceu E as motos saíram muito bem Pessoal Basicamente Esse foi o vídeo Muito obrigado A todo mundo que assistiu O vídeo até aqui Se inscreva no canal Para não perder novidades Como essa E outras Do mundo elétrico em geral Um forte abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí